Foi no início da noite desta segunda-feira, na PR-566, na saída para Itapejara do Oeste, comunidade de Nova Sessão. Nesse carro, duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram atendidas por socorristas e encaminhadas ao hospital. Nesse outro, que seguia no sentido inverso para Itapejara, outras duas pessoas ficaram feridas, estas com gravidade. A principal dificuldade foi acessar as vítimas ali pela questão das ferragens e tudo mais, uma das vítimas estava presa ali, encalzurada em um dos veículos, mas não tivemos grandes dificuldades, conseguimos remover ali pela porta mesmo e a outra vítima a gente conseguiu remover sem precisar desencarcerar ela. Chovia no momento e este pode ter sido um fator que contribuiu para o acidente. Possivelmente pode ter contribuído, a questão da pista ali é uma condição adversa, nós não temos maiores detalhes. Rosemary Rigon, 46 anos, foi socorrida ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Obrigado.